Música Ah, ah, vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo Ah, ah, vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo Sou o centro das atenções, comissado por todas elas Disputado e competido, sonho de consumo delas Tenho minha mina de fé, mas não dispenso contato Posso ter meu compromisso, mas eu tô sempre ligado Hoje eu peguei mais duas, a minha conta subiu Não sou Romário nem Pelé, mas quero passar dez mil Toma cuidado comigo, é melhor não vacilar Posso te amar agora, mas depois te abandonar Quer tomar conta de mim? Toma cuidado mulher Coração de vagabundo, bati na sola do pé Ah, ah, vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo Ah, ah, vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo Curto o sal, nitromassagem, minhas roupas são das melhores Trota de carro toda semana, pra confundir o X9 Tenho minha casa de praia, tenho outras por aí Final de semana é certo, dá um rolê de jet ski O meu carro tem isso filme Pra ninguém me palmear Porque eu não sou novela, pra ninguém me acompanhar Mandei fazer um cordão, e um pingente com meu bugo O batidão ficou louco, tá doideira, tá um luxo Minha vida é uma firma, minha firma é o poder É o poder Tá formada ela aqui, é canta aí que eu quero ver Ah, ah, vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo MC Tiozinho, né, vô? Vagabundo Vagabundo Ah, ah, vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo Ah, 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 vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo Vagabundo Sou o centro das atenções, começado por todas elas Disputado e competido, sonho de consumo delas Tenho minha mina de fé, mas não dispenso contato Posso ter meu compromisso, mas eu tô sempre ligado Hoje eu peguei mais duas A minha conta subiu Não sou Romário nem Pelé, mas quero passar dez mil Toma cuidado comigo, é eu não vacilar Posso te amar agora, mas depois te abandonar Quer tomar conta de mim, toma cuidado mulher Coração de vagabundo, bate na sola no pé Tá ligado, né? Ah, ah, vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo Ah, 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 vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo Curto o sal, nitro, massagem Minhas roupas são das melhores Trota de carro toda semana Pra confundir o X9 Tenho minha casa de praia Tenho outras por aí Final de semana é certo Dá um rolê de jet ski O meu carro tem isso filme Pra ninguém me palmear Porque eu não sou novela Pra ninguém me acompanhar Mandei fazer um cordão E um pijão de combo o Google O batidão ficou louco Tá doiteira, tá um luxo Minha vida é uma firma Minha firma é o poder Tá formada, ela via Canta aí que eu quero ver Ah, ah, vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo MC Tiozinho, né? Vagabundo Vagabundo Ah, ah, vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo Ah, 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 vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo Vagabundo Sou o centro das atenções Começado por todas elas Disputado e competido Sonho de consumo delas Tenho minha mina de fé Mas não dispenso contato Posso ter meu compromisso Mas eu tô sempre ligado Onde eu peguei mais duas A minha conta subiu Não sou Romário nem Pelé Mas quero passar dez mil Toma cuidado comigo É melhor não vacilar Posso te amar agora Mas depois te abandonar Quer tomar conta de mim? Toma cuidado mulher Coração de vagabundo Bati na sola do pé Tá ligado, né? Ah, 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 vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo Ah, 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 vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo Curto o sal, nitro, massagem Minhas roupas são das melhores Troca de carro toda semana Pra confundir o X9 Tenho minha casa de praia Tenho outras por aí Final de semana é certo Dá um rolê de jet ski O meu carro tem isso filme Pra ninguém me palmear Porque eu não sou novela Pra ninguém me acompanhar Mandei fazer um cordão E um pingente com meu burro O batidão ficou louco Tá doiteira, tá um luxo Minha vida é uma firma Minha firma é o poder Tá formada a elagria Canta aí que eu quero ver Ah, 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 vou explanar pro mundo Essa é minha vida, eu sou o estilo vagabundo